Dois dos três suspeitos de participação em um homicídio na zona rural de Durandé foram presos pela polícia militar. Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral, você tá lembrado? Você tá lembrado desse caso? Segundo as investigações, um deles usou um machado como arma para tirar a vida de Márcio Honório do Amaral Júnior. Engasguei aqui. Esse crime me chocou. O crime foi registrado na varanda de uma casa durante a confraternização de Ano Novo. Os suspeitos presos têm as idades de 19 e 21 anos. A polícia militar continua em rastreamento para prender o terceiro suspeito da ação criminosa. Ah, então eles foram três, segundo diz a polícia, né? O crime foi em Durandé, que coisa, né, gente? Tá vendo lá que tá a cadeira caída? As coisas fora do lugar? Como é que o crime com um machado, né? Meu pai, a terra. É, falta o terceiro aí, né, que a polícia tá no encalço.